Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. Conversamos agora com Gustavo Duvale, nosso comentarista de política e economia. Ele fala hoje sobre a divulgação do IPCA 15. Olá amigos, o IBGE divulgou na manhã de ontem, terça-feira, o índice nacional de preços ao consumidor amplo 15, o famoso IPCA 15, que é uma prévia do IPCA oficial, no mês de maio, evidentemente, de 15 de abril a 15 de maio. E ele apresentou uma alta de 0,44%, 0,23% acima da taxa registrada em abril, que foi 0,21%. O IPCA 15 acumula uma alta de 2,12% e em 12 meses, que é o mais importante para nós, que efetivamente mede a inflação corrente, foi de 3,70%, abaixo dos 3,77% observado no mês de abril. Olhando a composição do índice, a gente pode ver que houve um aumento em saúde, cuidados pessoais, transporte, por causa do aumento da gasolina, subiu 1,9% dos demais combustíveis, como o etanol, o óleo diesel e o gás. No campo alimentação e bebidas, que é o que atinge as famílias de baixa renda, subiu 0,22% em maio. E teve uma série de produtos que subiram, o feijão, frutas, arroz e assim por diante. E no grupo habitação, o aumento da taxa de água e esgoto, influenciada pelos reajustes em São Paulo, em Goiânia e algumas capitais importantes. E para terminar, dizer que, por exemplo, na comparação, o IPCA é medido nas capitais, o que acontece nas capitais do Brasil, mais precisamente 14, 15 capitais. E a inflação de Belo Horizonte, que é o que nos interessa mais perto, subiu 4,51% em 12 meses, ou seja, bem acima dos 3,77% observados no mês de maio. Podemos dizer que a inflação continua sob controle. Vamos ver o que acontece com o IPCA verdadeiro, que é o que vale, que sai no início de junho. Um grande abraço e até amanhã.